Nascido pela Engaseiras Sem ter o espanto da morte Nem do ronco do trovão O sul, a sorte, a estrada me seduz É ouro, é pó, é ouro em pó que reluz É ouro em pó, é ouro em pó, é ouro em pó que reluz O sul, a sorte, a estrada me seduz Sem hora Sem hora Nascido pela Engaseiras Criado no ocu do mundo Meus sonhos descendo ladeiras, varando cancelas Abrindo porteiras Sem ter o espanto da morte Nem do ronco do trovão O sul, a sorte, a estrada me seduz É ouro, é pó, é ouro em pó que reluz É ouro em pó, é ouro em pó, é ouro em pó que reluz O sul, a sorte, a estrada me seduz É ouro em pó, é ouro em pó, é ouro em pó, é ouro em pó, é ouro em pó que reluz Eu venho das dunas brancas Eu venho das dunas brancas Da onde eu queria ficar Deitando os olhos cansados Por onde a vida alcançar Meu céu é pleno de paz Sem chaminas Sem chaminas ou fumaça No peito Enganos mil Na terra É pleno abril No peito Enganos mil Na terra É pleno abril Eu tenho a mão que aperrei Eu tenho sol e areia Sou da América Sou da América South America Eu sou a nata do lixo Eu sou do luxo da aldeia Eu sou do Ceará Aldeia, aldeia, horta Eu estou batendo na porta Pra lhe aperrear Pra lhe aperrear Pra lhe aperrear Eu sou a nata do lixo Eu sou do luxo da aldeia Eu sou do Ceará A praia do futuro O farol velho e o novo Os olhos do mar São os olhos do mar São os olhos do mar O velho que apagado O novo que espantado O vento a vida espalhou Luzindo na madrugada Luzindo na madrugada Abraços corpos suados A praia falando amor Eu sou do mar Eu sou do mar Eu sou do mar Trópica Americanas Trópica Americanas Trópica Americanas Do mar E no meio de tudo O caminho de volta O caminho de volta Pode ser certo Pode ser direto Caminho certo Sem perigo Sem perigo fatal Caminho certo As trópicas Trópica Americanas Trópica Americanas E no meio de tudo, num lugar ainda mudo Concreto, ferro, surdo e cego Por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo O santo segundo letal, no planalto central Onde se divide, se divide, se divide o bem e o mal Vou achar o meu caminho de volta Pode ser certo, pode ser direto Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Caminho certo, fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, fatal Papá, papá Embaixo das marquises Nem tristes, nem felizes Olhando a chuva cair Não há nada pra ser feito Está tudo, tudo tão direito A noite vem chegando O ônibus parando A vida, a vida é mesmo normal Será que ninguém sabe Aquilo, aquilo que não cai Nas folhas, nas folhas Nas folhas de jornal Nas folhas, nas folhas Nas folhas de jornal Primeiro, uma atitude Segundo, algo que mude Segundo, algo que mude Terceiro, ação Ação de mudar Porém, nada acontece Um táxi Um táxi aparece Melhor Bem melhor 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 Amém. No meio do dia não venha tentar quebrar teu encanto Não venha chorar por enquanto Meus olhos de olhar, de olhar querem ver o que há Não venha me encher de mistérios Não vou prometer ficar sério Não venha, não venha tentar quebrar meu encanto Não venha chorar por enquanto Não venha me encher de mistérios Não, não vou prometer ficar sério Não venha estragar meu prazer Não, não vou prometer Não venha estragar enquanto durar No meio da noite não posso deixar Não posso deixar de sair Se você quiser pode vir Não quero mudar minha sorte No meio da noite não posso deixar Não posso deixar de sair Se você quiser pode vir Não quero mudar minha sorte Se a morte, se a morte vier Me encontrar, ela sabe que estou entre amigos Falando da vida Falando da vida Falando da vida Falando da vida e bebendo num bar Falando da vida, falando da vida Falando da vida e bebendo no bar Não te esqueça que eu sou dona dos teus raios Faz favor de não espiar pra mais ninguém Esse azul cor de promessa dos teus olhos Faz qualquer cristão gostar de tu também Que nosso Senhor perdoe os meus ciúmes Quando penso em cegar os olhos teus Pra que eu, somente eu, seja o teu guia O zóio dos teus olhos A luz do zóio teu Não te esqueça que eu sou dona dos teus olhos Faz favor de não espiar pra mais ninguém Esse azul cor de promessa dos teus olhos Faz qualquer cristão gostar de tu também Que nosso Senhor perdoe os meus ciúmes Quando penso em cegar os olhos teus Pra que eu, somente eu, seja o teu guia O zóio dos teus olhos A luz do zóio dos teus olhos teusiasm Palmas, Prada e Bob Palmas, Prada e Bob Palmas, Prada e Bob Palmas, Prada e Bob Bate, bate Diz a sossego da nossa aldeia As nuvens cativas e canções radioativas Diz a sossego da nossa aldeia Corações e ateia de súbitas virtudes Céus celuloses, celulites tropicais As elites e os demais Rondam nossa aldeia Sons, Megatons De uns versos obsceno A vingança e o veneno Rondam nossa aldeia Mas tanto faz Mas tanto faz Mas tanto faz Palmas, Prada e Bob Palmas, Prada e Bob Palmas, Prada e Bob O desassossego, toda a nossa aldeia Corações e a teia de súbitas virtudes Céus, celuloses, celulites tropicais As elites e os demais rondam nossa aldeia Sons, negatons e os versos obscenas A vingança e o veneno rondam nossa aldeia Mas tanto faz Mas tanto faz Mas tanto faz Palmas pra dar hipoque, pra dar hipoque Palmas pra dar hipoque, pra dar hipoque Palmas pra dar hipoque Palmas pra dar hipoque, 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 pra dar hipoque Boa noite, Bob. Na beira-mar Entre luzes que lhe escondem Só sorrisos me respondem Que eu me perco de você Que eu me perco de você Você nem viu A lua cheia que eu guardei A lua cheia que esperei Você nem viu Você nem viu Você nem viu Você nem viu Viva o som, velocidade Forte praia, minha cidade O sol, meu grito, nega os quatro ventos A verdade que eu não quero ver Só o meu grito nega os quatro ventos A verdade que eu não quero ver Na beira-mar Entre luzes que lhe escondem Só sorrisos me respondem Que eu me perco de você Que eu me perco de você E o seu gosto Que ficando em minha boca Vai calando a voz já rouca Sem mais nada pra dizer Sem mais nada pra dizer E eu fugindo de você E eu fugindo de você Outra vez me discutendo É a vida, é a vida Simplesmente nada a mais É a vida, é a vida Simplesmente nada a mais E um gosto De você que foi ficando E a noite, enfim, findando Igual a todas As demais E nada mais E nada a 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 mais Entre luzes que me escondem Com os assorrisos que respondem De nada mais Meu amor saber amar Entre luzes que me escondem Com os assorrisos que respondem De nada mais De nada mais De nada mais Por que nos importa que se feche a porta? Por esse caminho Ninguém quer passar É muito grande a dor O sofrimento enorme O que nos importa que se feche a porta? Por esse caminho Ninguém quer passar É muito grande a dor O sofrimento enorme Que se feche as contas bancárias Que se fale de bem ou de mal Que se brinque na areia da praia Que se retorne ao planalto central Que se retorne ao planalto central Nada disso importa Alegria morta Nada disso importa Nada disso importa Nada disso importa Alegria Por ela sentiu febre a noite inteira Saiu e não deu bolas pra entender Por ela sentiu febre a noite inteira Saiu e não deu bolas pra entender Pela menina lá da rua da viada Meus olhos cansados de ver o mundo Meus olhos molhados de ver o mundo Meus olhos cansados de viver no mundo Meus olhos molhados de viver no mundo Meus olhos parados no meio do mundo Meus olhos olhados no canto da sala do mundo Onde vou? Nossos olhos guardados Dentro da mala do mundo onde estou Meus olhos olhados de ver o mundo Meus mundos rodando no canto da sala Na sala mortiça a mala piscando Na sala preguiça da mala no canto A mala estende seu manto na sala A sala se cala no canto da mala A sala se cala no canto da mala A sala da sala A sala da sala Sentado, sentido, ouvido, perdido Com o que digo, com sentido Com o que digo, com sentido Com o que digo, com啥 já A sala é outra Se o importante go�ado Não é as facas da mala A casa se cala no canto da mala Só vendo, só vendo, vendendo, vendido na mala perdido No canto da sala, voz mansa de criança Dança, dança e trança a esperança No embalo da mala, embalagem vendendo, vedando Minhas portas, meus sentidos, minha chave, meu segredo Mil cuidados, não ter medo, pisca, pisca em ti, em mim Coisas assim, coisas assim Oh, 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 oh Etcetera, etcetera Echetera, etcetera Oh, etcetera, etcetera Echetera, etcetera